Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui com mais um produto exclusivo e lançamento que você encontra primeiramente aqui no canal Jeff Recomenda, e dessa vez é mais um smartwatch. Aqui está em mãos o Atrio Smartwatch M1, a marca Atrio para quem não sabe é uma parceira aí da Multilaser e no site oficial da marca tem lá vendendo os produtos da marca Atrio. E se caso você quiser adquirir este modelo aqui, é bom ficar comigo até o final do vídeo, se você está procurando saber sobre este lançamento, fique aí comigo, pois você vai saber tudo o que ele tem a oferecer, vou falar suas principais características e também vou deixar o link para compra na descrição, onde vai estar já adicionado os 20% de desconto que vocês sempre têm aqui no canal quando vai comprar produtos da marca Multilaser e suas outras parceiras. Então, bora tirar da embalagem e falar as principais características. Bom pessoal, deixa eu dar um pouco mais de esclarecida aí na questão dos cupons de desconto. Para quem acompanha o canal sabe que tem o cupom JEFFRECOMENDA20 em maiúsculo, porém galera, esse cupom encerrou, você não vai conseguir, assim que você digitar esse cupom, você não vai conseguir ali os 20% de desconto, mas fica calmo, você vai ter os 20% de desconto, mas de uma forma diferente. Agora tem a lojinha da Multilaser, que é a minha lojinha, porém, quem trata toda a questão ali de entrega, de distribuição dos produtos, é a marca Multilaser. Eu só vou ter ali a minha página oficial da Multilaser, só que com o meu nome, lojinha do JEFFRECOMENDA20, porém, você está tratando com eles na questão de venda, de distribuição, tudo isso. E através dessa lojinha, todo produto que você clicar dentro da minha lojinha, vai estar lá disponível já os 20% de desconto, vai estar adicionado já, assim quando você clicar no link. Não vai ser preciso você colocar algum tipo de cupom de desconto para você ter os 20%. Então, todo link que você clicar nos produtos da marca Multilaser ou outras parceiras que eu divulgar aqui no canal, assim quando você clicar no link, você já vai estar lá com o cupom já adicionado e com os 20% adicionado, beleza? Então, sendo assim, dado o recado, bora conhecer o smartwatch Atrio M1. É um smartwatch, galera, com a tela quadradinha, dá para perceber e tem gente que gosta, eu acho que a maioria das pessoas gostam desse estilo. Eu já utilizei ele assim, eu utilizo o redondo, outros também, já utilizei de outros formatos, mas este quadradinho, sinceramente, é o que eu mais gosto também. Ele conta aqui com algumas seguintes características, galera, que fica aqui na parte de trás, sendo ele tem um monitor de sono, para quem não sabe, caso a hora que você vai dormir, ele capita ali tudo, o tanto que você dormiu, se você teve um sono leve, um sono pesado, a hora que você adormeceu, a hora que acordou, tudo isso bem detalhado, você consegue acompanhar pelo aplicativo. E ele tem aqui, ó, controle de música, onde você pode avançar, retroceder, play, pause. Ele conta aqui também com modo esportivo, são vários tipos de esporte que eu vou mostrar para vocês, um a um, que ele tem aí para você estar monitorando. Vale lembrar que este daqui não tem o GPS, porém, se você quiser fazer algum tipo de monitoramento, a hora que for fazer os seus esportes, e quiser marcar ali todo o seu trajeto, você terá que levar o seu smartphone para poder utilizar o GPS, juntamente com o smartwatch. Ele tem uma tela grande, que surpreende de 1.7 polegadas. Ele é totalmente à prova d'água, a tela é touch. Contador de passos é uma das coisas que eu mais gosto em um smartwatch, é o contador de passos, receber as notificações e controlar as músicas. Ele tem bateria de longa duração, dá para ir controlar a distância. Será que ele tem GPS? Eu estou achando que ele não tinha a distância. Eu vou olhar esse daqui, galera, se ele tem GPS ou não. Eu já estava passando informação achando que ele não tinha. A gente também está conhecendo o produto junto, mas não sei não, vou averiguar isso aqui também. Ele tem um botãozinho na lateral, onde você consegue controlar algumas funções, monitoramento de calorias e monitoramento de batimentos cardíacos. Show de bola, hein? Completar-se praticamente. Ah, bora ver aqui mais alguma coisa. Nessa lateral não tem mais nada. Algumas informações técnicas, tendo aí o touch de 240x280 pixels, um brilho até legal, Bluetooth 5.0, a prova d'água com a certificação IP68, com até 50 metros de profundidade, ele tem um peso de 54 gramas. Show de bola. E ele é um produto aí, ó, onde você baixa o aplicativo, tanto para, você baixa no seu iOS, na Apple ou Android. Esse é smartwatch, é compatível para os dois. O aplicativo é o seguinte, é o Iswatrio, Iswatrio+. Vou também baixar aqui já no meu smartphone, para poder mostrar para vocês as outras características que o aplicativo também tem. Tendo assim, falando todo, bora tirar aqui da embalagem, bora conhecer. Tá difícil, hein? Cada pedaço que eu tiro aqui vai arrebentando aí, agora vai. Muito bem. É tipo como se fosse uma luva, galera. A caixinha é bem bonitinha, com verniz localizado ali, olha só que legal. Aqui as outras funcionalidades que eu falei para vocês, deixo aqui de lado. E olha aqui dentro, que bonitinho, que organização. Bacana demais, né? Já vamos tirando ele aqui. Aqui já temos as pulseiras soltas. Olha aqui. Aqui já está o corpo, né? Do smartwatch. Aqui temos o cabo magnético legal para recarregar a bateria do smartwatch. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo bem, galera. Olha aí. E aqui do outro lado, um cabo até longo. Olha que bacana. E aqui do outro lado, USB tipo A aí, para você colocar na fonte do seu smartphone e recarregar a bateria do smartwatch. E aqui temos o manual de instruções. Também vou dar uma passada rápida aqui para falar tudo que ele tem a oferecer. totalmente aí, ó, tirado da caixa. Agora aqui, galera, olha só. Ele conta aí com essa, um lado da pulseira, do outro lado. Aqui, pois, já mostra também que você consegue comprar outras pulseiras de outras cores. Só você ver os milímetros aqui. E aí, você consegue comprar outras no mercado de outras cores. E aqui, ó, é o corpo do smartwatch. Vou colocar aqui. E aqui embaixo temos os sensores. Aqui é onde você coloca para recarregar a bateria. Eu vou mostrar para vocês como que é simples. Olha aí, ó. Aí, aqui, você coloca aqui. Não precisa tirar dos lados, né, a pulseira para poder recarregar. É porque ele vem dessa forma aqui para poder mostrar que ele tira, né, o encaixe para poder comprar outras. Mas olha só, galera, é prático para poder recarregar a bateria, né? Show de bola. Aqui dá para ver uma demonstração, né, de um tipo de papel de parede, onde mostra que ele tem o contador de passos, caloria, batimentos cardíacos. Deixa eu tirar aqui. E está aí o display dele. Olha lá. De 1.7 polegadas. Bom, pessoal, vou ligar aqui já. Bora lá. Vamos ver se você tiver um pouquinho de bateria, né? Aperta e segura. Não ligou. Aperta de novo. Não ligou. Veio totalmente descarregado. Então, aproveitando aqui, enquanto eu dou uma passada no manual, vejo as outras funcionalidades que ele tem a oferecer. Vou colocar um pouco para carregar. E aí, eu já volto com as outras funcionalidades e as outras características que ele tem a oferecer. Muito bem, pessoal. O smartwatch configurado. Coloquei ele aqui para poder carregar um pouco. Ele veio totalmente sem carga. Mas, olha só o acabamento desse smartwatch. Uma coisa que me chamou a atenção é que o corpo dele aqui é em metal. Metal inoxidável. Então, ele é mais resistente. Temos uma tela aí, ó. Um brilho muito bom. Que, por sinal, coloquei ele no brilho máximo. Mas o brilho dele é bacana. Você vê que tem uma tela aí de boa qualidade. E aqui, essa daqui é o papel de parede principal dele. Porém, se você quiser mudar, tem alguns disponíveis no app. E também tem alguns salvos na memória aqui do smartwatch. Só você apertar e segurar. Aperta por alguns segundos. Muito bem. Aí, você vai para o lado. Tem esse daqui. Tem este. Este. São quatro no total, galera. Mas, eu curti mais este daqui. Olha só. Já está recebendo as notificações aí, pois ele já está conectado no meu smartphone. E aqui, nessa tela principal, temos ali, ó. A duração da bateria, né. A porcentagem. Onde vem uma barrinha ali, quando precisar para carregar. Ele fica totalmente zerado. A data. Ali no cantinho, o Bluetooth. Mostra que está conectado. Pois o Bluetooth do seu smartphone tem que estar ligado. Aqui abaixo, os batimentos cardíacos. Calorias e quantos passos você deu. E aí, a hora. Então, no papel de parede principal, é bem bacana. Eu gosto que tenha isso tudo aí, ó. Bem completinho, né. Aqui abaixo, mostra tudo resumido. No meio, é quantos quilômetros. Eu achei que seria um GPS, galera. Mas, não. Aqui, esse mapinha que mostra é quantos quilômetros você deu. É que você andou. Aqui abaixo, mostra quantos... De calorias e quantos passos. Vamos aqui, puxando da esquerda... Da direita para a esquerda. Mostra aqui o menu principal dele. Onde o primeiro... Todo o gráfico, quantos passos você deu. Que eu mostrei para vocês. Voltando aqui. Esse botão é para você voltar. Os batimentos cardíacos. Se você quiser colocar para ele monitorar 24 horas, pode. Aqui são os esportes. Sendo ele monitoramento de corrida, esteira, trilha. Tem também o ciclismo, natação, futebol, basquete, vôlei. Esse daqui é o tênis, né. Ping-pong, beisebol, pular corda, yoga. E esse aqui é o histórico. Onde mostra quando você fazer algum tipo de exercício e você colocar para poder monitorar. Aí ali mostra o histórico. Aqui é o monitoramento de sono. Aqui não apareceu nada, pois eu ainda não dormi com o relógio, né. Mas tem o monitoramento aí que também é muito bacana e eu curto muito. Onde mostra o tanto que você dormiu, a hora que você acordou. Mas através do aplicativo mostra tudo bem mais detalhado. Já aqui no meio é onde mostra as notificações que você recebeu no seu smartphone. Você pode estar configurando ali como WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Qualquer app assim que você recebe ou tiver algum tipo de notificação. Você pode estar ativando através do aplicativo para o smartwatch vibrar no seu pulso. Continuando aqui, ó. Temos os lembretes. No caso é um despertador. Também tem, ele funciona como lembrete. Como você pode estar colocando. Tomar um remédio, tal hora. Acordar, tal hora. Ah, preciso beber água, tal hora. Então você pode estar colocando aqui o despertador e também um lembrete, né. Aqui abaixo é o monitoramento de sedentarismo, né. Um exemplo, você ficou muito tempo sentado. Aí ele vai lá e vibra no seu pulso falando que você tem que levantar. Que você tem que fazer algum exercício. Aqui temos, olha só. Pra você ver o tempo, né. Quantos graus que está agora. Olha lá. Aqui agora está ensolarado. A mínima, a máxima, tudo aparece aqui. Temos o cronômetro. Olha aí. Aqui também é bacana. Logo abaixo temos aqui a câmera remote. Através do aplicativo, através do seu smartphone. Se você ativar o câmera remote aqui, aí você tira a foto. Um exemplo, abrir o aplicativo de câmera do seu smartphone. E aí você quer tirar a foto à distância, você vem ali na camerazinha e tira a foto. Temos aqui pra controlar as músicas, sendo ela aí, ó, play e pause, avançar e retroceder. Infelizmente não tem como você aumentar o volume através aqui do smartwatch. Aqui temos, ó, pra você o cronômetro, né. Olha lá. E aqui temos a de respiração. Pra você respirar fundo, aquele exercício de respirar, são um minuto ou dois minutos. Aí você dá o start. E ali, ó, inspira, respira, inspira, respira. E aí você consegue fazer esse exercício também através aqui do relógio, né. Pra finalizar, temos aqui algumas configurações do relógio, galera. Sendo eles aqui, ó, pra você encontrar o seu smartphone. Caso você perdeu ele aí em casa e não saiba onde é que ele está, ele vai lá e faz um aviso sonoro, o seu smartphone, pra você saber onde é que ele está, né. Vou colocar aqui o tempo de desligar a tela. 30 segundos, você pode colocar 5, olha lá, 15, 30 segundos, 60 segundos. Aí ele fica sempre com a tela acesa. Vou colocar 30 aqui pra ajudar e eu não ter que ficar toda hora voltando. Aqui, ó, são os watch face, que é o único que eu falei pra vocês também. Você pode vir aqui através de configurações e vendo aí a que fica melhor. Você dá um toque, você seleciona. Vamos continuando aqui. Em configurações. Idioma, entrar em português já, mas se você quiser colocar algum outro idioma, pode. Restauração de fábrica. Desligar o seu smartwatch. E aí o layout, o menu, onde você pode estar procurando aqui qual você quer colocar de 4 em 4, de 9 em 9, ou então lista de 1 em 1. Então isso aqui também ele dá a opção bem legal e que eu curti pra caramba. Puxando de cima pra baixo, temos aqui o brilho da tela. Você pode diminuir, aumentar. É claro que no máximo ele vai, se tiver no brilho máximo, e quanto mais você usar e ligar a tela do smartwatch, a bateria vai cair mais um pouco a duração, né. Se ele dura 7 dias, ele vai durar ali por volta de 6, 7, também vai depender, 6, 5. Vai depender muito do seu uso e também das notificações e quantas vezes ele vibrar, né. E aqui são aquelas outras que eu falei pra vocês, como o cronômetro, achar o seu smartphone e desligar o smartwatch. Puxando aqui da esquerda, mostra aqui também as notificações, olha lá. Você vê aí, é claro que não tem como responder, mas tem como você ler a mensagem do que você recebeu no seu smartphone. Olha aí, bacana demais. Se a pessoa curtiu o seu story. E agora puxando aqui de cima pra baixo, galera. Vamos ver aqui. É onde eu mostrei pra vocês o todo histórico, a atividade. E, então, basicamente, é isso aí que o smartwatch tem a oferecer. São bastante coisas aí que ajudam demais no dia a dia pra poder monitorar, ver aí os batimentos cardíacos e outros esportes. Mas sobre o aplicativo, galera, é esse daqui, ó, que é o SW Atrio Plus. Através do aplicativo, você consegue ver ali a porcentagem da bateria do seu smartwatch, 37%, está conectado no Atrio M1. Aqui, quantos quilômetros, quantos passos, quantas calorias, as frequências dos batimentos cardíacos, o sono, a hora que você dormiu, a hora que você acordou. Aqui também você pode estar ativando os esportes, olha lá, pra poder monitorar. Você vê ali os seus batimentos cardíacos ao mesmo tempo, quantos quilômetros, a caminhada, corrida, ciclismo. E por aqui também você seleciona aí, ó, os outros esportes pra poder estar monitorando. E pra começar, você vai aí, com, e você seleciona o esporte e começa. Aqui em todos, vamos ver aqui, tempo total, é todo o gráfico no mês que você fez aí os esportes, algum lembrete que você pode colocar. O seu smartwatch irá vibrar na hora que o lembrete, o horário do seu lembrete. E aqui algumas outras configurações, como meta diária, alguns outros personalizáveis aí de smartwatch. smartwatch, você pode estar colocando até mesmo alguma foto sua pra poder aparecer no smartwatch. Vamos escolher uma aqui, ó. Vamos lá. Muito bem, vou colocar essa foto minha aqui. Definir como smart face. Olha, smart face. Aparecer aqui, ó. Olha lá. E aí tem como você colocar a sua foto até mesmo no smartwatch. Esperando um pouquinho aí. Prontinho, galera. Está aí, ó, a minha foto lá na tela do smartwatch. Olha só que bacana. E através daqui, ó, do aplicativo, tem alguns outros que você pode estar selecionando. Não só aqueles que vêm aqui no smartwatch. Você pode estar procurando aqui o que melhor você goste pra poder estar adaptando aí no smartwatch. Que fica muito bacana, fica muito legal, né? Bom, pessoal, e está aí uma coisa que eu não fico mais, é sem smartwatch ou smartband, alguma pulseira inteligente. Por quê? Ajuda demais no dia a dia, principalmente se você trabalha, está sempre ali ocupado e não está sempre com o smartphone em mãos. E ali, como sua mão está ocupada, você trabalhando, vou dar um exemplo aí pra vocês. Eu gravando aqui o vídeo, recebi alguma notificação, eu olho ali no meu smartwatch e vejo quem foi que mandou mensagem, se é alguma coisa urgente, se não é, quem ligou. E aí, então, é bem prático. Até mesmo você está trabalhando ali, você está ocupado com as mãos sujas e você não está com o seu smartphone, se vibrou e recebeu a notificação ali, você vê quem é. Se for algo importante, você lava as mãos, vai lá e pega o seu smartphone e responde a pessoa, algo assim do tipo. Agora, quando não é, você vê lá e fala, ah, depois eu respondo, não tem pressa. Então, galera, isso é só uma das coisas que, tipo assim, me ajuda demais no dia a dia. Também, toda hora ali, vê a hora, o tanto de tempo que você dormiu, se você dormiu bem, se você teve um sono profundo, são vários tipos de monitoramento ali, que outra coisa que eu gosto demais é contar os passos, quantos quilômetros, a hora que chega ali de noite que eu vou descansar, eu vejo, olha só, o dia hoje foi corrido, eu dei tantos passos. Os monitoramentos também de batimentos cardíacos, se o seu coração acelerou, se você está sentindo ali o seu coração acelerado, você faz o monitoramento, enfim. É muito bacana e quebra um galho pra caramba, está aí uma coisa que eu não fico mais. E esse daqui eu achei muito bonitinho, me surpreendeu primeiramente os seus monitoramentos, né, são vários de esporte, a tela grande e com excelente brilho, que eu gostei demais da conta. E tem algumas outras especificações aí que, sinceramente, também me surpreendeu e eu curti. O corpo dele é em metal, também muito bacana. A pulseira aqui de silicone, você também vê que ela é resistente, que também é de boa qualidade. Aqui temos a fivelinha aí, ó, que é em aço, em metal. Enfim, é um bom smartwatch pra quem procura aí um smartwatch custo-benefício. Recomendo. O único sinal aí que talvez poderia ter GPS. Mas nem todo mundo, é claro, gosta de utilizar a função, essa parte de GPS também. Às vezes nada que te impeça se você for fazer algum exercício e você levar o seu smartphone, se caso é uma coisa que você necessita demais. Mas, galera, gostei, recomendo pra você. E se caso você quiser comprar um desse daqui, o link para compra estará na descrição. E vale lembrar aí novamente que o link vai estar aí adicionado já aos 20% de desconto, sem precisar você colocar o cupom de desconto que sempre é de praxe aqui do canal, beleza? Só você clicar e abraçar o seu. Então é isso. Tá aí a análise do smartwatch da Atrio UM1. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Espero ter ajudado você aí de alguma forma, se está procurando algum smartwatch custo-benefício ou se você está procurando saber sobre ele. Se inscreva no canal se não for inscrito, aqui sempre tem novidades, produtos com bom custo-benefício e o Procure está trazendo aqui pra vocês, beleza? Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Obrigado, um forte abraço e até a próxima!